O Ministério Público Estadual e a Polícia Civil desencadearam esta manhã a operação financiador. Um delegado da própria civil e um comissário aposentado foram presos. Os dois são investigados por lavagem de dinheiro, quebra de sigilo funcional e organização criminosa. A operação conjunta entre o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil cruzou dados de investigações que chegaram aos dois agentes públicos. O delegado titular da 17ª DP hoje é afastado até a investigação na Corregidoria, Omar Abud, que tem mais de 25 anos de civil, e o comissário já aposentado, Luiz Melo Gonçalves. Ambos foram presos temporariamente, hoje cedo, em Porto Alegre. Abud e Gonçalves são acusados de financiar quadrilha de roubo de carga com ações de lavagem de dinheiro em municípios da região metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha e Triunfo. Se emprestavam o dinheiro, recebiam esse valor com valores maiores, valores sobrepostos, sequencialmente em determinados períodos de tempo, ou em dinheiro ou em depósitos bancários. E certamente se utilizaram de informações que tinham dos cargos que ocupavam? Com certeza. Infelizmente, tem acesso ao banco de dados, sabem das ações, de quem foi preso, quem não foi preso. Isso também está em processo de apuração ainda no inquérito policial. Foram apreendidos dinheiro, arma e quatro carros de luxo. Também foi encaminhada a restrição de três imóveis, entre eles um apartamento avaliado extra, oficialmente em três milhões de reais em Porto Alegre. Como o patrimônio é incompatível com o rendimento, o que se faz nesses casos é apreender todos aqueles imóveis em que há indicativos de que a aquisição deles, no todo o imparte, se dê com o dinheiro criminoso, com o dinheiro ilícito e a consequência disso é a lei determina a perda desses imóveis, então logo sai a condenação. A origem do dinheiro está sendo investigada. Muitas informações ainda estão sob segredo de justiça, pois a operação financiador deve ter novos desdobramentos.